A CIDADE NO BRASIL 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 E para outros A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NAS A CIDADE NO BRASIL Obrigado, diretor-geral de rádio Amadouri de Alô e muito bom dia para os ouvintes da rádio do África e Fiano, muito resumidamente, não lhe falar de que os trabalhos que o Têmio está desenvolvido a terreno está ainda no bom caminho. Não teve dificuldades, teve grande esforço de minha equipa que em cada dia de agradecer em primeira hora, a equipa técnica de base de dados, por não trabalhar duamente, dizem aqui, anunciado dia 10 de novembro, que dia 10 de dezembro ainda dava início ao processo de recenseamento. Portanto, foi longos dias dias, porque não desta na JETAP desde manhã até à noite, até noite e cedo, outra hora da antiga casa meia-noite. Portanto, felizmente, não pude falar para que não trabalhar e custou, mas foi, porque não trabalharia no sentido de que dia 10, Pai Cátima, nenhuma falha em termos de arranque do processo de recenseamento eleitoral. E não conseguiu, não consegui, fui equipa e tudo, elementos de logística no terreno, a nível nacional, a tempo e hora, e que permitiu no dia 10, não arranca com o processo de recenseamento a nível de todo o país. E houve dificuldades no primeiro dia, porque equipamentos são em novo e brigadistas também, como sabe, ainda familiarizam muito com equipamentos, porque é uma formação em teoria e na prática já enfrentava-se no terreno. E é isso que aconteceu. E, de facto, não reconheci como processo de recenseamento. A OSS está na decorrida a nível muito mais avançado, porque não tem brigadas que recensei já 150, 160... Por dia. Por dia. É assim, muito bom. Amanhã, não declarar, não dar primeiro... A OSS que fazia uma semana, diz aqui, coisas como essa, mas não espera amanhã para poder dar fecho de primeira semana, quer dizer, de sábado até sábado. Não pensar divulgar resultados por setor, região, e nível do país. Para informar a gente, para a gente também acompanhar. Não pensar fácil cada domingo para dar informação e para gente conseguir nível de recenseamento de acordo com previsões que dão. Isso não é possível. Previsão que não tem a partir de INEC e de 844 mil e 86 eleitores. Portanto, não está num nível muito avançado. Não espera de que, como de facto, não atinja as metas que falaram. Podia não arrancar muito bem. E, nesse momento, equipas começaram a engranar. e não começar a diagnosticar, a partir de já, zonas que, de facto, requeriam algum reforço de alguns kits ou reforço de viatura e também zonas que ainda precisar ainda de reforçar mais outros meios logísticos necessários para o processo cura de maneira que a nós não desejá-la. Claro que falta críticas. A nós não está ali disponíveis para ouvir críticas, críticas construtivas, para não bater, melhorar, à medida que o processo não avança. Não está de braços abertos e orelhas bem posicionadas para ouvir críticas para não poder melhorar no terreno. Portanto, nós cria equipa de call center, que é uma inovação nesse processo. Nós temos uma equipa composta de 8 elementos, que está compartido com 4 elementos por turno. Portanto, esses 4 elementos têm função de reportar e de receber todos os problemas no terreno, em tempo útil, para digantar as entidades que podem resolver e, automaticamente, não estar à disposição de meios para poder solucionar aqui o problema diário, a nível nacional, para que tenha nenhum atraso em termos de comunicação. Portanto, tanto de terreno para Getap e como Getap para terreno. E que a equipa está trabalhando com alta performance. A equipa de base de dados, neste momento, está já tudo no terreno, porque não me estimado a fazer backup semanal. Então, nós vamos começar a introduzir dados para sincronização. Para outra semana, quando nós vamos, nós vamos já duplicados para corrigir no terreno. Assim, cada semana. Agora, quando nós vamos, nós vamos chegar no fim de processo, então já é processo de sincronização e que ainda leva mais tempo. E nós permitimos, para poder organizar melhor, para poder, eventualmente, começar a fazer últimos trabalhos. E nós estamos preparando também o desembolso de segunda tranche para começar a trabalhar no sentido de diáspora. Porque é uma coisa que possui, eleições, aliás, recenseamento, e dívida de cura também na diáspora, segundo lei. Então, deve começar 15 dias depois do início do recenseamento. E que preparativos de visto para gente aqui na bairro. Tudo está já em curso. Não, 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 não. Começa a fazer eleição, a partir de amanhã, de supervisores aqui na bairro para terreno. E supervisores que não pensam que dívida vai para a Europa, para a diáspora. E tem que ser dos supervisores que com esse sistema muito bem. Porque aqui, Dintes e Kassuma e outros que estão ali. Esse tem problema no terreno e não sai Dintes de base de dados para corrigir. Mas lá na Europa, e que alguém que nasce de ali, ele que nasce do JETAP, ele que nasce do coordenador de base, ele que nasce do tudo. Quer dizer, qualquer problema na kit, ele que tem que resolver. Portanto, nós não temos cuidado para cá mandar, nem alguém que está com esse sistema. Se você está com esse sistema, você está na bairro. Porque ele tem que criar constrangimentos grandes. E se um que tem problema, que alguém que vai lá como supervisor e quer conseguir solucionar, isso significa que... Ou tem que tirar alguém ali para bailar. Sim. Ou que... Ou que zona não fica. Ou que zona não fica assim, sem recença. E não, a camisa tem que ir lá. Por isso que nós não fazemos uma seleção rigorosa. Para quem que não vai, vai vai merecidamente. E, a nível dos dias de recensamento, quais são maiores problemas que vão apresentar naquele call center que vão criar para recolher todos os problemas do terreno? Algumas falhas na impressão, na impressora, porque são impressoras muito sensíveis. Às vezes, com certa poeira, e precisam de limpar sempre. Bom, outra questão também, e para falta de familiarização, de próprios brigadistas com o equipamento. Que, se problemas que não é reportado no dia 10, a 11, e que aqui, problemas que não é reportado, significa que os próprios brigadistas começam a engrana com o equipamento. Nós temos também outros reportagens que fazemos, de que com uma... E tem comissão setorial de cinco, Castana faz bom trabalho. E não precisa de tomar medidas corretivas relativamente a essa. Porque tem elementos de comissão setorial de cinco, e sai de seis setores, outros está ali na missão. Depois é pagado que vinte e cinco por cento de iniciais, outros estão ali na missão. Então, se assim e cedo, não tem obrigação de substituí-los. Não apoia-lhes, porque é nosso nome de trabalho sério. E tem mangas que estão interessados em fazer trabalho, de fato. Na participar no processo. Na participar no processo. Mas, para ver ilimitado, não apoia-lhes todo o mundo. Agora, se cedo sim, quem que vem ter privilégio de instalar ICANA faz trabalho, não é lateral. Aquilo não está no processo, ICANA brinca aquele. Não está na tolerância. Ninguém que está no processo para ocupar só espaço. Se você está ocupando espaço, não é lateral. Quem que não está no processo tem que ter tempo inteiro durante a instrução. Exatamente. Que ela está propriamente no contrato. Tem que ter disponibilidade inteira. Tanto supervisor, como brigadista. Assim também como membros de comissões setorias de cinco. E tem que estar no território onde eles são consignados. Se eu vou deixar e vou abandonar posto. Que lá, vou não criar constrangimento no processo. E quem que não cria constrangimento no processo? Não é na polo. Não é na polo fora. E também no reportado, que também... Aproveito aí, microfones. Que tem decisões, às vezes... Tu não pude falar... Decisões pessoais. De alguns brigadistas. E, no outro caso, supervisor... Não, supervisores não. Guia de comissão de cinco. Não interfere nas certas áreas que querem ser competência. Onde, precisamente, teve que andar brigada a brigada. Ali na Bissau. Sobretudo na Círculo 29. Para fazer algumas medidas corretivas. Nonde que, supervisor... Membro de comissões setorias de cinco. Disse de fazer esse trabalho. E, na BIMPAL, orienta brigadistas. Que querem dívida de fazer esse documento. Que querem dívida de receber. Então, a nona fala ali. Trabalho de... Membro de comissões setorias de cinco. E de acompanhar brigadas. Brigadas. Recebi informações. A partir do cartógrafo ou supervisor. De quantos dias. Que mesa na fazenda. Onde que está. E a hora que sair de ali. Onde que irá. Para eles. É para fazer informação na zona. Onde que a mesa está. Para contar com uma mesa na BIMPAL. Na zona. E que é preciso para deslocar. Porque a mesa está lá. Mas ainda sai de lá. E na BIMPAL. E na faz lá tanto dia. E na BIMPAL. E na faz tanto dia. E na faz tanto dia. Tanto esse trabalho. De comissão setorial de cinco. Orienta agentes. E as vezes. Alguém está saindo desse distrito. Para mim se vai recensear. Na outro distrito. Trabalho de comissão setorial de cinco. E para falar. Não. Fica. Lí. Porque era bem. Mesa era bem. Porque mesas de recenseamento. E que as suas mesas de voto. Assembleia de voto está fixando. Porque voto está ficando um carro. E um dia. Mas mesas de recenseamento. E está movimentado. Portanto. Sibujubi. Mesas de Assembleia de voto. São três mil e tal. Mesas de recenseamento. E número de kits. Portanto. Se mesas de recenseamento. E número de kits. Significa que uma. E a mesa está deslocada. E tem ainda. Diferente de escala. Para poder fazer. Colheita de. De elementos. Para recensear. E outra questão. Também. Que me aproveita. E chamar atenção ali. É. É. Próprio. É. Presidente de. De brigadas. Que não dá de orientações. Alguém está bem com o bilhete. E está começando a entrevistá-lo. Nenhum elemento. De mesa. Que tem direito. De entrevista. Ninguém quer apresentar o documento. Não falá-lo. Mesmo que que pessoa. E cedo. Chinês. Desde que apresentar. Bilhete de identidade guinense. E digo. Bilhete de identidade guinense. E olha. E cara de chinês. Que está lá. E cá tem que apontar. Mais nada. E tem que recensear. Bilhete de identidade guinense. Porque quem que dívida. Que entrevista. E serviço que emitiu. Que bilhete. Certo. Portanto. É nós. Não custa lá. Para julgar. Quem que dá. Ou quem que dá. Ou quem que dá. Não custa. Não custa. Mandatado. Para fazer aquilo lá. Tudo. Quem que bem. E apresenta documento. Mesmo que seja caduco. Lei falado. Lei falado. Para ir recenseado. Outro bem. Facinho. Inclusive. Pergunta direta. Alguém disse. Que antigos bilhetes. De Filomena Xavier Sá. Que largo. Que garante. Que largo. Ele falasse. Que lá. Que lá. Que guinense. Porque. Que bilhetes. E que qualquer. Então. Se uma recense. Existe real. Muito mais. De recensear. Que lá também. Portanto. Recencial. É. Lei fala. Esse documento. É certidão. De nascimento. Outro. Lí. Na bairro militar. É. Não. Esse documento. Oficial. Lei fala. Documento. Oficial. Portanto. Tem que recensear. E outra coisa. Se alguém bem. Dois gente recensear. Um alguém bem. E que tem documento. Mas. Dois gente recensear. E ter. E tiver. Esse cartão. Eleitor. Para que. Que tem documento. Lei que fala. E que nós. Que não vai violar. Portanto. E tem que recensear. Também. Porque. Lei permite. Recenseamento. A partir de testemunhas. e ponto final a nós no canabá entrevista ninguém nunca está mandatado para entrevistar ninguém para não cumprir o que é que a lei fala e ponto final no papel encontra também fiscais fala fiscais o dívida está munido de lei eleitoral para ora que o bono reclama alguma coisa para botar suporte, porque o canabá de mãos abanar, o bairro só para reclamar, porque ora uma reclama também fora de lei, que lá também está penalizado a boa própria, que não obstrui normal funcionamento de mesa e qual que expectativas de diretor geral não poder conseguir, fica mesmo números que está previsto para recensear dentro de 60 dias a mim está optimista está optimista está fiançado na equipa quinta e uma equipa de facto dinâmica e motivada e competente sobretudo acreditava que cria um lastro de uma empresa que criaram uma dependência e de facto se não quer ter uma equipa competente provavelmente não poderia ter um recenseamento mas não conseguir dar a volta a que armadilha com competência de não técnicos e e não consegui pôr esse sistema quando funciona ali então não entendi como é e não poupar inclusive ao governo da Guiné-Bissau um milhão e quinhentos mil dólares um milhão e quinhentos mil dólares quando o poupar governo não cria sistema para para software não consegui fazê-lo é é muito orgulho me agradecer em continuar para tanto governantes como o povo da Guiné-Bissau partidos políticos não tem competência nacional na altura de qualquer tipo de desafios e esse nome se mostra povo da Guiné-Bissau nome se mostra governo nome se mostra partidos políticos país tem competência nacional e tem nunca precisa de barroga fora e outra outra questão pela primeira vez esse processo de recenseamento dele está suportado com meios próprios com exceção de uma ajuda que o povo Timor dá e só Timor que me timona esse processo de recenseamento de aos tudo pagamentos que fazido tudo despesas que fazido e na base de coletas que governo faz portanto e uma coisa inédita sim senhor é válido carta de condução é documento oficial sim é válido não então está alguém não fala alguém lá ontem ele fala não é é é é filiação não fala mas passaporte também é filiação passaporte é filiação mas na carta de condução está salário de bilhete de identidade ninguém que faz carta de condução sem bilhete de identidade portanto se eu tenho bilhete de identidade eu tenho a carta de condução porque é a primeira coisa que exigiu na doce é uma hora eu tenho bilhete passaporte se eu tenho passaporte eu tenho bilhete de identidade exatamente então é assim eu tenho bilhete eu tenho que tenho registro agora se eu apresento registro alguém estava a falar alguma não esse que é válido como é que que é válido se aquilo é documento número 1 de qualquer cidadão sim desde agora que mensagem recomendações como se disse a tudo quem que tinha 18 anos não discutir não discutir esse aspecto inclusive com partidos porque tem um artigo oitavo no capítulo 2 que não fala se no ano normal que recenseamento eleição não faz se tem 23 de outubro quem que não completa ano e poder é recenseado então se uma nona fazer eleições não na período normal em convocar partidos para evitar de equívocos porque às vezes e tem dídeos que também se adota lei de acordo com essa desorganização então não sinta chegando no consenso de que quem que não faz ano tem um dia antes de votação e poder recensear portanto e não só quem que tem 18 anos e tem quem que tem 17 anos com eleição marcada para 4 de junho de junho e significa quem que não faz ano tem um dia antes daquele dia ter dia 13 de junho e poder recensear e poder recensear porque se completar 18 anos a 3 de junho é porque dia 4 ele é 18 anos portanto e não chegar aqui consenso pensa também na formação e passar aqui a informação a tudo presidentes de mesa sobre esse aspecto e não contratam partidos para acontecer fiscais é coisa que chegaram porque é de lei não não eles na recense dia 10 a nível nacional e que até nem uns horas que fica a recense que ela não conseguiu equipas de recenseamento brigadas na tudo cantos de Guiné e desde Caravella Mumbac Bulama tudo tem alguns partidos sem assento parlamentar que falam como a Elisa que é chamada para participar no processo de fiscalização do recenseamento eleitoral mas se partidos e que é preciso para ir chamada partido tem que mandar se credencial e credencial alguém na JETAP para estar junto de JETAP para mesa e que é nós que tem que mandar ele que tem que mandar alguém na mesa se que é mandar na mesa eleita tanto de votação como de recenseamento e que pode começar para vir de um fiscal de um partido ou de outro desde que todo mundo tem conhecimento de como dia 10 recenseamento na CUMSA partido que manda que é culpa de JETAP que é culpa de governo que é culpa de ninguém que é responsabilidade do partido do próprio sim DG qual que recomendação final o embaixador se colocar alguma pergunta algum esclarecimento Simplesmente depois do cumprimento do prazo a rádio FM ou seja ouvintes muita prudência governantes que se é partido tem para integrar um governo mas a partir do momento que não é integrar um governo e cá não governa para militantes partidos e cá não governa para gente que vota nesse partido mas ainda governa para todo o povo de Guiné em geral sem tentativa de escolher nenhum filho de Guiné então que minha postura também e poder adotar e deverá adotar também para o diretor geral de JETAP que não recebe como uma performance que não tem que não tem na recense e tem esse impacto na futura na eleição que não é bem fácil portanto é que mandei e bom para assumir uma postura muito equilibrada para distanciar de todos os partidos políticos para limitar pura simplesmente cumprir com a submissão que é dado que seja dirigir orientar recensemente eleitoral portanto e então espero que e essa função e esse momento que não está e merece colaboração e apoio de todos os partidos políticos e merece colaboração e apoio de todos os partidos políticos e então e fala ali de questão de competências nacionais extremamente importante e bom também para partidos políticos para começar dentro dentro dos seus partidos competências que tem e certo como é é que tem dentro de seus militantes quadros muito competentes mas mas no momento de designação para exercer algumas funções nós também olha aqui competências e aquilo tem impacto negativo na governação do país pensa como é é dívida focalizada Guiné-Bissau tem grandes quadros nós temos competências por exemplo e Timor-leste antes de Timor-leste entrar em tomar independência nós não recebemos a delegação de Fretiline nós estamos no quadro de não funções modernas no protocolo anos 80 nós recebemos nós temos grandes apoios políticos inclusive nós estamos viajando com documentos de Guiné-Bissau portanto nós estamos a punta como é que Timor-leste consegue alcançar sucesso no curto espaço tempo de independência que ela nunca pode conseguir será que Timor-leste tem os melhores quadros que Guiné-Bissau não tem dúvida portanto geralmente de não apostar no quadro nacional nas competências a nossa não vai fora de intervenção nunca tem burguinho quadro em outro país mas internamente não é de causa da oportunidade a competências que não tem e essa questão de diáspora é extremamente importante e contextos mudam a me lembra em 2003 eu faço parte da equipa que vai com a diáspora e concretamente na França vai com um atual embaixador que está na Rússia FFV a nossa que vai acordar no licenciamento portanto o contexto muda normalmente competições políticas é mais intenso e mais delicado portanto e bom para ir para ir continuar na lógica para mandar gente que com um sistema que inevita futuros erros que queriam na contestação na contestação depois de eleições muito bem e só para a presença do deputado Nelson Moreira ele estava previsto no painel Nelson muito bom dia obrigado obrigado com a desprender a presença Eu me lembrei de uma pessoa que não tem problema. Eu falo que tem que dizer que isso não tem problema. Por isso, eu não entendi que isso não é possível. Outra questão que eu coloquei aqui, eu mandei um mensagem. Eu entendi que você me disse que você vai recensar um círculo, que você não tem proteção, que você vai votar, para que você tenha um candidato, para que você tenha um candidato. Eu me disse que você vai recensar um círculo. Tem algum comentário sobre isso? É que, às vezes, brigadistas são tomadas medidas que são orientadas. Qualquer cidadão nacional pode recensar qualquer cão que pretende. E agora eu falo na zona de papel. Na zona de papel. É momento ali. Não pode recensar nem a tabanca. Sim. O importante é que, para que alguém se me comanda, não é que vai recensar. E lá tem que ir a votar. Hora que lista sai. Para acabar a buscar, não é que está votando no ano passado. E não é que vai buscar, não é que vai recensar. É isso que é importante. Exatamente. Exatamente. Exemplo claro. Presidente da República. Onde é que vai recensar? É que vai recensar. É que vai recensar. É que vai recensar. Parar de que vai recensar. Então, eles pensam como questões que a gente próprio, que a Dívida e Marta questiona. Qualquer cidadão, qualquer qual que está e poder recensar, onde ele pretende. A única coisa, hora de votar e lá tem que ir a votar. Mais nada. Agora, o que a gente está falando com o Manaus é bom para recensar nas zonas como está. E precisamente para ver dia de recensamento. Aliás, dia de votação. Circulação. Onde está reduzido os carros que tem, para reencurtar o que distâncias. Mas se a gente está andando, a gente está livre. Se a gente está recensando na Cúpula, a gente está morrendo na Sintra. Aquela é a opção de cidadão nacional. E que tem nem outra coisa. Voltando na questão do embaixador Sidi. De fato, a nós não lhe trabalhamos com total isenção no exercício de não-funções. A mim, nomeado na GETAP, está na GETAP como técnico e sempre trabalhando na GETAP como técnico. Então, no recenseamento passado, teve problemas com alguns elementos. Com outros, na Fala Kumá, eles eram muito seguintes. Porque no recenseamento de 2013 e 2014, é catido nem é cachado. Vamos falar aqui alguém. A mim pensa agora como a GETAP pensa. Se eu vou catido nem é cachado. Mas o resultado favoreceu. Na tudo para os cantos. Então, isso significa que a GETAP, 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 a GETAP. E duas coisas. Ou não trair, não, partidos, ou não trabalhar como guinenses. Mas, está contando com toda a convicção. Lá na GETAP não trabalhar só uma guinense. Testemunho de que lá, a mim nomeado na GETAP, que dizem que a mim hoje é lá e cá, a mim que põe eles lá. Mas eles que não trabalham aqui. Nunca tira nenhum alguém na... Toda a posição que não olha, cada quem lá que está no T.A.O.S. Inclusive, candidatura de mesas, fazida antes de a mim na Baila. E que mesmo candidatura que mantém... A mim nunca faz nenhuma outra abertura de candidatura, para a gente apresentar mais candidatura. para manter fiel aqui, envelopes que um hoje é entregado lá, que elas que mandam cola, e que elas que mandam para fazer teste. Problema é que há candidatos para trabalhar. Problema e tecnicidade. E quem que está diante, ele que tem que fazer escolha de técnicos. Na base de dados, sim, a mim que faz escolha. Com gente, quem sabe como é, e gente que trabalha como técnicos, não é que a gente pode trabalhar como políticos. Então, sendo assim, está confiante e convicto de que, como é, trabalhos que não fazem lá e isentos. Para ver aquilo que manda... Na... Na... E tem um rúbrico que está a falar de assistência eleitoral. Na que assistência eleitoral? Quatro elementos. E daqui... Quatro elementos. Um convido a um elemento de PAGC, está lá. Um convido a um elemento de PRS, está lá. Um convido a um elemento de MADEM, está lá. E está mais um elemento que é neutro. Outro e de... 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 Quatro elementos. Partidos são cinquenta. E tal. Não dá por e põe tudo. Não dá por e põe tudo. Então, entre esses está OTNA, está Mando Camará, está Tomás Gomes Barbosa. Portanto, para mostrar, independentemente, de fiscais representantes de partido que ainda vai para a JETAP, mas na que cupla está lá representado. Não pensa com a... Aquelas... Se bom entrevista eles, eles hoje é trabalho que está lá e hoje é intensidade de trabalho que está lá e aspecto meramente técnico. Nada de política castana JETAP. Muito obrigado, diretor Geraldo. Não dá uma curta pausa. Dentro de instantes, não dá uma volta com o debate ali na Grande Plano. Por dez horas e cinquenta e quatro minutos, gostando da Rádio África FM, no programa Grande Plano. Não acabou o Bi e Costa, diretor Geraldo, Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, Gabriel Valdé, fazendo um olhar sobre esse processo com a entrega nesse sétimo dia. Vamos continuar com o grande plano. O chefe de Estado, o general número 6, coembalou e decretou ontem a data de 4 de junho para a realização das eleições legislativas antecipadas na inibição. Suma a pena falar, não confirmei a presença do deputado e jurista Nelson Moreira. Qualquer observação acerca de essa data de interperatio, finalmente, onde a data tenha para a baia eleições? 4 de junho de 2023. Muito obrigado. Apesar de que a gente esteja um bocado a tratar, mas, pronto, deve ser. É noventa vai de Guiné para caros colegas mais velhos. Bom dia. A presidenta da ordem do programa. Não. Pensa como é data que surpreende ninguém, até porque era previsível como assim que ia nascendo, porque o presidente da república depois de... A comandante fala de gente como cada quem tem que fazer esse trabalho. Quem que está a organizar eleições de governo? Quem que está a marcar a data das eleições? É o presidente da república. O presidente da república, em consequência do comportamento que foi verificado na Assembleia Nacional Popular, e uma vez chegado à conclusão como há, não está perante uma grave crise e que tem condições para continuar com aquilo, a Assembleia que não tem, que aqui o Parlamento que não tem, o presidente da república usa-se prorrogativo constitucional de resolver a Assembleia. e reúne órgãos competentes nos termos da lei, e acaba e tira um decreto. Aposto isto, e chama o governo, e sinta, é papel marcado através de um decreto presidencial dado na eleição de eleição. Aquilo é competência do governo. O governo esforça, a suma o que não se evitei, e tem um manque de condicionalismos técnicos e outros demais, que esperava, sobretudo, o problema de impulsoras, que não vende China, e que eu comentei no mercado, onde chegou a comprar, e tem que fabricar, não é bem, e que foi bem de avião, e tem que bem de barco. Aquilo é tudo, e que constrangimento técnico. e que foi possível, para as eleições, fazer o dia 18. Mesmo assim, todos os partidos políticos, o governo de Chomelas, e confrontê-los com aquilo, do relato que não viveu naquele momento, e tinha entendimento, mediante ata, que assinou tudo naquilo, várias rondas negociais, e falou como é, o dia 18 é possível, mas, esta concorda, para ser a partir de maio, e data cada dia, todos os partidos políticos, para poder participar ativamente no processo. Ao contrário, quando a gente está a falar, de lei eleitoral, ontem não há alguém que me falasse, eu pensei que tenho dificuldade de entender, mas que artigo não tenho, anotações que foi dito, e interpretação de que artigo. A hora que lei falou, como a presidenta está a marcar eleições, que antecedência de 3 meses, e me disse que falou como a presidenta, que eu poderia marcar eleições, menos de 3 meses, e que lei no sentido político, fazer com que partidos políticos, que não participam naquele processo eleitoral, para ir por para, mas eu tenho que deles o mínimo 3 meses, para ir por para, porque eu pude 12 meses, é que eu não consigo por para, e tem que ser o mínimo 3 meses. Bom, uma vez que o partido chegou à conclusão, como há, mês de maio, até ficar eles bem. Então, o presidente, há-te tudo-se devidamente assinado. O presidente, tem que entender, como eu diria, marcado para junho, está marcado. Pensam como é isso, com a concordância de todos os partidos políticos, gostam que datam, pensam como ela ser uma realidade, porque o recenseamento, como seja, mais uma vez, não estou até a canção de falar, como o recenseamento do que estou organizando, e com a Comissão Nacional de Eleições, mas e governo. Comissão Nacional de Eleições, são os partidos políticos, e entidades que estão participando no processo de fiscalização, e de supervisão, de tudo o que é processo. Por isso, o trabalho do presidente, é marcado, eu assumo que é marcado, que a concorrência de todos os partidos políticos, desde a vez, é concorrente, por isso, eu gosto de ir para, cada partido que está interessado, não haver gosto de partidos, não falar com uma, castanha mesa, para vir, é cachomado, não, é claro, 15 dias antes, partidos políticos, interessados, não participando no processo, devem mandar nome, para estar devidamente credenciados, para poder participar no processo de fiscalização, se que manda, é porque que está interessado, e lhe conta, com o recenseamento, que a política tem lugar, para vir, um ou outro partido político, que está interessado, pensa, com o recenseamento eleitoral, e um cuda, eleições e outro, eleições, quem está a marcar, independente, quem que está a organizar, é o governo, quem que está a fiscalizar, é o CNE, que partidos políticos, pensa-se a criar condições, e tudo é integrado, cada quem que se competência, está no vale de seu trabalho. Roberto Monteiro. Olha, eu só vou falar com uma, para felicitar, o Presidente da República, para esse governo, não? Para a maneira que ele reúne condições, e transmitir ao Presidente, o Presidente mata a data, de eleições, para 4 de junho, subou a própria data de eleições, infelizmente, para nós, muçulmanos, e naquela época, depois do Junijão, porque o Junijão, ainda começa dia 22 de março, ainda acaba dia 20 de abril, logo, tem mais ou menos, a gente tem espaço, duas semanas, para conservar agora, para eleições. Tanto foi, foi, está bem pensada, que custaram, sem contar com a, e, de facto, ainda permitir, tudo, formações políticas, preparar minimamente, para compensar, como ainda, ser um bocado, reunido, disputa eleitoral, mas, não está bastante satisfeito, pela maneira que o recenseamento está organizado, não está bastante satisfeito, pela maneira que, o Diretor-Geral, dê garantias, de, de técnicos, que não faze trabalho, de recenseamento, que está dando garantia, como é bom, aqueles dados, que nós estamos lá, e dados fiáveis, dados credíveis, que não devemos garantir, como é uma boa disputa, mas, qualquer resultado, que está lá, aquilo, de facto, seja na realidade, é que não há. Por outro lado, esse, esse, é um ganho para nós tudo, um ganho para nós tudo, quando chega o fim de, de, esse, momento, que nós estamos neles, não há, nem desato, chove, não molha, molha, não chove, e, para eleições fazer, de fato, para os sistemas, para estar perfeitamente, e definidos. Então, esse é como a gente, na bom senso, na reina, para a gente seguir, mas não é que o doutor, ele conta a coisa drita, o governo tem essas funções, o presidente tem ele de ser, e os partidos políticos também, e tem ele tranquilo, tranquilo, ele fazer parte, para bem do país, para bem da pátria. diplomata, siri, e, não, sabe como a nós, e, não obstante, não quer fazer, política ativa, mano, tem estado a acompanhar, políticos, e momentos políticos, de, de país, e, e ficando, esclarecido, e ficando claro, depois de, algumas considerações, levadas a cabo, para deputado Nelson, com o diretor-geral, de, de, para não poder compreender melhor, para não poder enquadrar, naquilo que tem falado, de questões, de, bom, falando da eleição, em si, eu penso como, presidente da República, e cada marca data só para marcar, antes de marcar uma data, e, que é tão importante, uma realização de eleições, legislativas, porque não vinha, na mesa, que marcaram para junho, e, de tomar manga de considerações, e de tomar manga de expertos, em conta, que levam, a marcar, eleições legislativas, que data, e, fica também, satisfeito, com, depois de um hobby, diretor-geral de, de etapa, esforço que o governo fazia, no sentido de, organizar a eleição, de melhor forma possível, esforços internos, porque também, paulatinamente, não tive de buscar, sair de dependência externa, e que lá, está dignificado mais, e está dignificado o país, e está dignificado o país, de uma forma muito considerável, não buscar paulatinamente, sair de dependência externa, não aconselho, na questão da organização da eleição, não avançar também, noutros campos, noutros domínios, portanto, isso torna o país mais digno, isso torna o país mais respeitável, e o governo está de parabéns, e, ainda reconhece, já, valores nacionais, ainda desenvolve esforços internacionais, aliás, esforço interno, para ultrapassar determinadas situações, é uma questão de, realização de eleições. E para formular votos, para tudo ocorre bem, para não voltar à normalidade, porque essa fase, que nós atravessamos isso, é uma fase transitória, se não conseguir realizar a eleição, de uma forma, e, tranquila, de uma forma, e, suave, não conseguir, reorganizar a nova vida, administrativa do país, não reorganizar a nova vida econômica do país, para não buscar também, que caminho para desenvolvimento, que ele é muito bom para o país. Então, nós fazemos votos, para eleições que marcaram, para o acordo, de acordo com as expectativas que nós temos. Muito bem. Obrigado, embaixador Sidney. Sim, passa para outro assunto. Presidente da República, Comandante Supremo de Forças Armadas, de Inevição e Visita, sede do Fundo Monetário Internacional, e mantém um encontro de trabalho, com o Diretor-Geral, do Fundo Monetário Internacional, na Washington. Igualmente, chefe de Estado, e recebido, na sede principal do Banco Mundial, na Washington, onde aqui mantém contato, com o Diretor-Geral, daquela Organização Financeira Internacional, com sede na Washington. Chefe de Estado, sede, em que ele se meira, África, Estados Unidos, e destobrando a manga de contato, suma-se e contrasta, nesse gabinete de Inevição, e teve muitos encontros. Nelson Moreira, vamos fazer alguma observação, sobre a agenda tão pesada, de chefe de Estado, na Washington. Não, eu penso que, e que a suma que não fala sempre, e que surpreende para ninguém, porque o Presidente da República, não falava no debate, que passa ali com uma, e muita pena, bom, e tem gente que sente mal, que aquilo é, não tem outra forma, de qualificar aquilo. É um fato. É uma realidade, factual, não está ali só para fazer descrição, de realidade factual. É verdade, é como a gente que aproveita a carteira, do Presidente da República, e se influencia aqui, tem né, é verdade, o Presidente da República, não é presidente de um governo, à altura, o Ministro Alcântico tem que reconhecer, que é como a gente tem depressa, pela eleição de fazer, pela eleição de fazer, para ele ter um governo, que não tem condições, para poder acompanhar, que se passe. Mas, tipo o governo, não tem né, que coisas estão misturadas, e complicadas. Então, o Presidente da República, só não está sempre preocupado, pela eleição de fazer. que estão fazendo. Bom, nos Estados Unidos, aquilo se meira, África, que estão fazendo sempre, Estados Unidos. Estados Unidos da América, aquilo acaba de acontecer. Mas, a margem de que se meira, o Presidente da República, tem em encontro, se uma coisa que eu quero falar, que, várias organizações, entre os quais Banco Mundial, e Fundo Monetário Internacional, Fundo Monetário Internacional, se uma que a gente tem acompanhado, não tem nenhum programa, que tem, negociação com o fundo. Pelo janeiro, o dia de assinado. Que, eu me sou, quando você tem que reconhecer, como é, este, à frente de mesa, em cima de mesa, aliás, à frente de tudo, de você, figura, e pessoa do Presidente da República. Por isso, eu encontro, que tem, com o Fundo Monetário Internacional, se uma que Banco Mundial, e promete, com o governo, se não esqueça de que encontre, porque, se bom, de ouvir, onde é, onde é, que diretor do fundo, se pode, a imagem da Pola Pública, que abraça o que dá, e 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 confiança, e significou, com uma, e muito bom encontro, esse mérito permitiu, o Presidente conseguiu, olha que as instituições, pensam que a situação está desbloqueada, mais uma vez, graças à magistratura de influência da Presidente da República. E há mais portas importantes para que se abrem, pensam que, é tão acompanhá, que, na verdade, eu não estou a falar sempre com uma, e pela primeira vez, que, olha, a Assembleia é batida, mas, todos os parceiros internacionais, continuam na querida, ninguém que dá costa aqui, na missão. Você não nota, eu não estou a acompanhar sempre, a partir do momento que, e tem problema do governo, orçamento que tem, que se quer programa, de algum, que é a Assembleia, eu tenho feito a porta do sul, ele está bem, ele está falando de eleições, de todas as instituições de volta, normales, regular funcionamento, não estávamos. Mas desta vez, mesmo o que acontece, por isso que o presidente da República de Togônia, por isso que se imagina, por isso que é bom nome, por isso que é reputação, e continuando a acreditar, mesmo assim, nós temos o benefício de dúvida, porque nós temos a dinâmica a questão de imprimir, e que por acaso, o senhor do Fundo Monetário Internacional, se recebe, lhe dê o abraço, lhe dê tudo garantido em comum, quem que procede ele, ele pode ir para o Guilherme de São, que ele, em cima de médio, pode executar tudo o que está programado. O mesmo que tem em relação ao Banco Mundial. Pensam como é, gosto de ir para pôr mão na obra, não comecei a pensar, não comecei a concebir planos, para começar a ter eleições, depois para o país poder arranca, infraestruturação que não fazia de roloviária, no país que ele está a falar por si, se o Tchegui Bissauvel eu gosto, e só o Catangaba, quem que é filho de boa gente. Pensam como é, assim não está a falar por si. O embaixador Ciri, é mais uma ofensiva forte diplomática de chefe de Estado, está a mostrar como a presidente embalou, e um diplomata, pê excelência, e na goza de grande respite e confiança na metade dos parceiros internacionais. Sim, e só para prolongar a dissertação do deputado Nelson, relativamente à questão, o Fundo Monetário do Banco Mundial, e surgiu na sequência de reuniões de bilhetes no mundo, que aconteceu nos Estados Unidos. Bom, fundamental é a Ossia Internacional, e com esse funcionamento, no 47, com 39 membros. A Ossia é na conta, atualmente, com 186 países-membros, e aproximadamente 2.360 funcionários, provenientes de 143 países. Portanto, e cá, uma organização qualquer. E, normalmente, ela é dirigida para uma senhora, uma búlgara. E, de fato, ela está falando com uma... E disse, é de motivo de orgulho para todo o guinense. Nós, de forma calorosa, que o diretor do fundo recebeu o chefe de Estado. Portanto, de uma forma calorosa, uma forma... E manifestação de gente que conseguiu ultramanga a tempo, gente que trata de alguns dossiês, talvez em privado, aos inatentos públicos, aos serviços do país. E... A nós, há mais do que há dois anos, a mim, com a linha de romba, não dá papel, não dá antena, não dá para falar de chefe de Estado. E... Passei influência externa, para relações que tem a nível internacional, e precisava de um acompanhamento interno, para esquecer relações, para esquecer de marchas que nós fazemos, a nível diplomático externo, para ter impacto interno no país. Portanto, para aquilo que tem impacto interno no país, de fato, e precisa de um governo que acompanha ritmos, ritmos de se passam. De velocidade. De velocidade. Portanto, em cano, aquilo não acontece de uma forma desejável. Bom, não pensa como o futuro inaugura melhores momentos, e não tem perspectiva a realização de eleições legislativas, e não espera como um governo que nasce de próximas eleições, e nasce de um governo que não consegue acompanhar o ritmo do chefe de Estado, a nível interno, externo, para todas as ações externas, para ter impacto interno. A nossa, aquilo é que nós precisamos dizer. Impacto interno. Para impactar na vida do país, para impactar na vida das populações. Aquilo é a principal missão de governo, de governação. então, então, nós fazemos votos sinceros para que lá, para o governo que nasce de próximas eleições, para conseguir acompanhar o ritmo. Portanto, mais uma vez, e chefe de Estado, estarei parabéns, porque depois que semeira Estados Unidos-África, e teve esse encontro extremamente, extremamente importante, e com o diretor, tanto com o diretor do Fundo Mundial Internacional, assim como o presidente do Banco Mundial, com isso, e duas instituições criadas, criadas, mas tem a nossa e está fazendo lembrar que temos que falar de acordo de gente irmã. Tem a de onde é que você queria, são. Diretores de fundos sempre têm que ser cidadão europeu. E o presidente do Banco Mundial sempre têm que ser cidadão americano. Esse é um acordo que é chegando. Mas, se não, a evolução de outros países, tanto membros fundadores das instituições internacionais, são países que vêm a abrir posteriormente, e teve uma contexto mudar e contexto tanto político como econômico. Aos, China, estava quase no décimo lugar relativamente aqui que está falando de contribuinte das instituições. Aos, se a China conseguiu ultrapassar para a França, para os Estados Unidos, para o Japão, para a Alemanha, aos, aos é o segundo maior contribuinte na Fundo Mundial Internacional. Mas, para ver o que é que manda, a China pode ser diretor de Fundo Mundial Internacional. tendo em conta o peso de suas contribuições. Se nós falamos de Fundo Mundial, nós falamos também do Banco Mundial. É a tradição que conseguimos quebrar as terras. Portanto, será que tem uma justiça no relacionamento, no estabelecimento de uma nova ordem econômica mundial que está na base de criação? Essa é uma grande questão. Ela não tem que servir só conseguir gerir noas finanças públicas, porque a intervenção de Fundo Mundial Internacional trabalha sempre no sentido de dar países-membros para gerir finanças públicas, ser gestão econômica do seu país. Essa é a melhor forma de não diminuir dependência ou então intervenção das instituições e para não gerir noas receitas fiscais internas de uma forma razoável, para que não entre na dívida que não se está acima do que não está produzindo. Portanto, é muito bom e aplicação de boa governação na gestão de coisas públicas. Extremamente importante. E na base de confiança naquilo que o Fundo também está entrando na contribuir, na apoiar financeiramente com a melhor gestão econômica do país. Muito bem. Berto, muito bom. Bom, se você quiser a minha apologista de FMI, Mas, eu quero que eu me pedi para Angaba, entender como a solução de dívida, 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 que é aquela que não promove o desenvolvimento da Guiné-de-Sau. Não tem que fazer desenvolvimento da Guiné-de-Sau através de desenvolvimento dos recursos próprios. A nossa fala que a Guiné-de-Sau é um país essencialmente agrícola. O país mesmo não desenvolve a agricultura, não promove outro tipo de desenvolvimento para que não saia nesses sistemas. Porque o Fundo Monetário Internacional tem que pagar. Serviço de dívida é sempre pesado para um país humano, que está na fase que não está. Mas, no momento ali, essa é a melhor solução. Essa é a solução ideal. Ele quer de pegar e, entretanto, para promover. E pensa como a expressa que o presidente tem também para ter um governo sólido, um governo que não pode funcionar e ter enquadrado naquela visão. Então, entender como um presidente visionário e ter uma visão para a Guiné-de-Sau que me se vai concretizar, que a visão passa para o desenvolvimento de próprios e recursos para engrandecer. Mas, no momento, FMI é a solução. Ele não olha como Lula fazia no Brasil e descarta a FMI, mas, ele se promove o desenvolvimento de coisas lá, até teve um superávit. Então, ele pega o caminho também para o problema. Mas, no momento, nunca tem outra forma se não não cabe para ser FMI. No entanto, é a diplomacia dinâmica, ativa, representa a República de facto, e também me ajudar, porque considerando essa influência, esse conhecimento da própria, ele está conseguindo desengatar algumas coisas, porque tanto a FMI como o Banco Mundial tem objetivos. O Banco Mundial está prometido e está a julgar países, através desse impresso, a FMI tem a volta, o Banco Mundial tem a volta de 100 países membros, a FMI atualmente tem 188 países membros, e está a pista de dinheiro através de, e tem países que estão a contribuir através de cotas, outros mais, outros menos, aquilo que está a pista, mas é a pista que tem que pagar, só que paga o Banco Mundial então o cara está ficando a paga que ele taxa, que taxa que está a falar, que juros tudo ficou na paga para o Catano a capacidade a pagar, que juros, muitas vezes que elas pisaram, é como o Banco Mundial está a falar comigo, a mim, aposta do governo quando é próximo ao governo que não vem, é aposta de desenvolvimento aqui na emissão, a agricultura aqui do nosso, a nós tudo não sabe como é, não tem especialista de laboraroso, não tem especialista de laboraroso, tem Humberto, Paulo Labratambo precisa de recursos para investir na laborar, e tem grandes projetos que implementaram na emissão, e tem grandes projetos que implementaram para cá, para em Cacibicanto, para projetos de como cair, e tem outros projetos que falaram para retomar, para contribuir para o desenvolvimento que nem pensam, não tem, por exemplo, projetos de algodão de, 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 exatamente, é como a manda me falar, como a Ministra defendia como país de vida posta, para a criação de riqueza nacional, para a reformulação de sistema econômico, para não poder sair da dependência crônica da FMI. Mas que é a catetra mérito, que é a catetra mérito a esses exercícios do Presidente da República na Banco Mundial com a FMI, porque, de facto, tem parceiros de longa data de Guiné-Bissau, não lembra, não tem lembrado, ajustamento estrutural, programas de ajustamento estrutural, como aqui faz sido, na Guiné-Bissau, olha, cargos e feitos, que tem, não, e tem algumas políticas de autocorreção com a FMI, muitas vezes, está em quadra, muito bem. Muito bem, o Humberto. Não, não, e continua em passe a volta de direção da Comissão Nacional de Eleições, na ponto de vista de partidos políticos com assento parlamentar, partidos com assento que ser o sexto é continuar dividido na metade à volta de como a querida está a composição de CNE que não leva o país para eleições. Presidente de P.A.G.C. Domingos Simões Pereira e falou com a A. Está mais do que evidente de cometendo partidos que têm a agenda de provocar bloqueios para ter aproveitos políticos. Vice-corredora do Movimento para Alternância Democrática Madame Jaquins e Maria Evarista de Sousa e reconhecer caducidade do órgão mas e define continuidade da atual direção da Comissão Nacional de Eleições secretário-geral do Partido de Renovação Social e fala com a P.A.G.C. e se defender e mudado também para ter nova CNE parcelado vice-presidente da Assembleia do Povo Unido do Partido Democrático de Guiné-Bissau à P.A.G.B. Augusto Gomes e fala com a informação política e define a mesma posição que o de Madame Jaquins para a atual secretaria resulta de um quadro legal e lei nesse artigo 3, que o 6 mostra claramente como é possível trabalhar com essa mesa da Assembleia Nacional Popular Paragnelo e Augusto Rogala de União para a Mudança e fala com a e tem consciência com a e é difícil encontrar a solução não daqui que tem vontade política porta-voz do Partido de Nova Democracia Saliu Jaló informa como houve um debate muito sério sobre a reunião e na busca do caminho mais eles vão para o caminho com a viola lei bom essa semana também houve outro partido que tem assento parlamentar eles exigem para é respeitado e para ver como nesse momento está na perigualdade que todos os partidos que tem assento parlamentar porque o Parlamento está na perigualdade e tem o direito de discutir e buscar consenso à volta da Comissão Nacional de Eleições Deputado Nelson não continuam os imbróglios sobre a Comissão Nacional de Eleições bom nunca se ensinou político mal imbróglio imbróglio e que complexo que difícil encontrou solução assim que na parte que os caras não interpretaram não sim o problema de interpretação é como ora caga isso uma guia fala como quem que não dorme para ocorrar de um aliado e na fim de dormir para ocorrar e complicado mas pensa como é processo um processo tão simples primeiro para começar para partidos sem assento parlamentar não falava de ali que semana passada não vou até repetir não está solidário que partidos políticos em assento parlamentar tem reivindicação que ela faz para razões muito simples não não vai partir para um campeonato e tem um campeonato que é organizado que chega a fim tem falado não vai organizar um novo campeonato não vai para uma nova legislatura o que quer dizer se não vai para uma nova legislatura todos os partidos legalmente constituídos interessados na participação de que processo é dívida integrada para poder ter voz no pronúncia à volta de quem que não vai dormir que conflito quem que não vai arbitrar que jogo jogadores que equipas que participaram de que campeonato eles que não vai tiraram condições para o próximo campeonato que não vai fazer bom tenho entendido a razão entender como é é a escultação e barrado e como sendo aqui blocos partidos mais grandes mas chega-lhe um momento para ele largar se ela falar da parte da Assembleia porque ele tem problema a nível da Assembleia e tem que largar para mais que outros partidos eu pude pronunciar sobre ele é da conferência da imprensa me pensam como a mim está falando como a gente se sente bem ora cague nesse terrorismo desse sentimento alguém tem um problema não lhe sale exteriorismo partidos é partidos tendo problema e exteriorismo me pensam quem de direito toma nota me pensam como para a próxima ronda se é que ainda tem lugar é na Baobiro para a gente ouvir o que é que a MC fala bom em relação o próximo ronda aqui na Tempa o presidente da Assembleia conta claramente o último reunião se é que ainda bem tem bom em relação a esses problemas à volta que passam na Assembleia e repetição são de que que não falava de ali e não se é que repetia e como? lei eleitoral é claro lei do sentimento eleitoral lei do Comissão Nacional de Eleições é claro des matérias ora que nós falamos da Comissão Nacional de Eleições que é do CNE tudo que é órgão do CNE está lá tudo está completo o único problema que eu tenho a nível de um órgão que está falando dos cartelários executivos que eu tenho um problema de um alguém bom se tudo aquilo outro ora que eles falam como é que tem coro nunca se vi para ver o que é que tem coro tudo dentro do CNE falam como é que tem coro e tem coro que é que barragem como a gente que me se vai em eleições é missão de acordo e pega mas já estão para mim com a novidade porque no passado de 2019 Madem perece apur é de saber exteriorizar esse sentimento e por esse ponto de vista gente obedece toma boa nota naquilo que é tudo para eleições fazidas por isso é partido de normais exteriorizar esse sentimento mas é aquilo que não é tudo eleições fazidas se não não fala não lhe repete eleição e um cuda recenseamento eleitoral e outro cuda nem momento e tem tudo condição para recenseamento eleitoral e arranca e arranca está criado condições para eleições fazidas no meio de junho e data marcada e não fazidas quem que camisa vai eleições para ir e recuar e para aqueles que estão preparados e também eleições e cá para ver um alguém que não pode com que eleições ficaram fazidas CNE e um órgão e que até nada que nem impacte a decisão que não é tomado por isso não pensa como é problema esteja ultrapassado está suficientemente debatido está esclarecido artigo 3 número 6 e de resolução porque prevido o Diocuma não pode vir chegar o momento onde é que mandato acaba mas tem um outro fator que pode impedir para eleições organizadas naquele tempo então aconteci de eleições para o Presidente da República e aconteci próprio na Assembleia onde o mandato a legislatura acaba mas que tem condições para eleições fadidas e tinha toda necessidade para deputados e prorrogados e normal e que o número 6 de falar que gente que está lá então continua até a hora que dá posse de novos membros para que tem um vacuo e aquilo simplesmente que está acontecendo na PAGC ia acontecer para que manda a polícia o Presidente de PAGC continua lá toca o Congresso fazendo para que tem vacuo para partir do que fica assim não pensa como é que tem condições não estão a debater pelo tempo tanto é que gosta um contente todo o partido está envolvido no processo não obstante é o exterior de acessentimento e fica registrado só uma com a Fadilba na 2019 toca andar e não agradecer tudo o partido que é conto mas está ativamente no processo porque ele são líderes próprios partidos não é acessente a minha licita ali na gara acessente não pensa como se me vejo amigo não vai para o trigo de ver não é fundamentado aliás claro na lei como é recensamento voto é obrigatório mas recensamento é obrigatório se eu quero sentir um diretor geral falar se eu quero sentir isso é obrigatório até porque não autonomizou um artigo que não está falando na viagem pode pedir o cartão eleitoral se eu quero impedir o viagem por isso a gente tem que ganhar consciência porque é obrigatório na outra parte do mundo voto é obrigatório mas ali recensamento é obrigatório eu posso recensar eu posso acabar voto mas recensar é obrigatório por isso não pensa como é de ser ultrapassado pensa como é se a criar condições para o março muito sinceramente a minha empresa não subscreve integralmente a explicação de deputado Alcina Moreira aliás não toca 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 agora como o político tem sempre algo a dizer não tem de como é bom se calhar é tudo e para animar e para animar ambiente como a lena fala não não coisa que pode dizer mas não deve cambiar a situação o político de partidos deve ser o que? Incentiva a gente para o recenseamento para quem vai comprar o que tiver para quem vai recensear para de fato poder estar preparado para ter condições como a mim eleitor estuda recensear não tem estuda como a nela vota não pensa como é dividir na gaveta para a gente vai para outra coisa mais fazer antes de passar para embaixador deputado Nelssoc o presidente da Assembleia Nacional Popular como ainda passa a última palavra para a Comissão Permanente da Assembleia que elas podem tomar alguma decisão para mudar ou manter a maioria lá e como fala o último caos ainda não 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 por isso convocar a Comissão Permanente e está falado na hora que a Assembleia cai a Comissão Permanente está a ficar e por convocar a reunião da Comissão Permanente peda a última palavra sobre o assunto pronunciei sobre ele várias vezes a nível de Comissão Permanente mas Bucatena saiu a nível de Comissão Permanente porque a hora que o próprio partido não fala consenso já já agora é ministro restringido a seis partidos que estão representados na Assembleia e divisão estenda três estão ao lado três estão ao outro lado pedem embora tenha alguma evolução de PRS um bocadinho mas não chama Comissão Permanente para baque para sustituir plenária porque está falando com é de ter legido 68 votos de deputados em efetividade sem função Comissão Permanente nós 15 e dentro 15 ainda tem divisão para ter sete no lado para ter sete no outro lado que sempre sobre a matéria porque o partido está dividido voto disciplinado também vai ser determinado mas o assunto propriamente dito e cada competência de Comissão Permanente vai pronunciar sobre ele e do competência de plenária ele livre convocou Comissão Permanente não vai ubicar que assunto comissão ele mas se falar do consenso ou seja que a lei de lado lei não solução só que que solução que lei não é que agradou mas a comissão permanente agora não aplica lei a própria lei a de ser falar como hora que consenso estudo catigado único órgão competente para resolver que situação a comissão comissão permanente vota vota aqui alguém que legitimidade e que por acaso o que o general falou como ele tem que votar 68 deputados e para dar mais legitimidade agora a restringir o que legitimidade reforçada que fala no 68 ou limitar na 7 deputados e que possivel e mencana participa de tipo de legalidade e ninguém ganou de voto le si es que son gana part de votação porque que de lei que que le no aplica embajador cd cd valde e bomba a partir de tipo de bar porque tada o prinde algumas questões que a conselha soumais questões ligadas à lêle électorale e e gira propria assembleia nationale popular só que a mim pessoalmente não gostava de partidos políticos sentados na mesa e debater grandes questões nacionais grandes questões nacionais que de interesse de país que de interesse de população porque é móvel de criação de partidos políticos e que nenhuma manifestação de acusação e simplesmente não manifestar minhas ideias desejos e vontade de olhar melhores coisas para o país e é como andando a repetir meu maior desejo minha maior vontade e pode levar partidos políticos sentados na mesa para debater grandes questões nacionais e questões essas que podem ter país na situação que está nela e capaz bem cedo obstáculo para paz e estabilidade do país porque partidos políticos têm missão muito importante na pacificação desse país na educação dessa população diferente na busca de cada solução que estão levantados mas sempre para reenocar que melhor opção para o país opção essa que leva o país para paz para estabilidade para tornar um país governável esse é o maior desejo o xalá que todos os partidos políticos que realmente estão concernidos à volta da questão para ir buscar saída para a eleição de uma forma pacífica de uma forma para não ter paz para implementar o programa de desenvolvimento do país porque por embarcar duas pessoas na canoa cada uma remanda na sua direção bocana bem lado nenhum e bom para não embarcar um canoa assuma o canoa que quiser do Guiné e Bissau para que o nome remanda na mesma direção direção essa que constre paz para não rumo para o desenvolvimento socioeconômico do país esse é o meu maior desejo muito bem para não aproveitar Nelson não tem ainda do seu assunto enquanto tempo na baia chefe de estado maior general de forças armadas de CDO deveria chegar onde o país para ativação de forças estado de alerta de CDO e operação cinética especial de luta contra terrorismo ainda bem ali a delegação está composta por mais de seis dezenas de guindos entre chefes de estado maiores chefes de serviços de inteligência oficiais de operação ainda que o staff aonde que dividir a visão conferência de chefes de estado e de governos de CDO e decidir encargar comitê de chefes de estado e de governos de estudar e propõe urgente opções de modalidade e meios financeiros e técnicos necessários para a ativação urgente da esforça CDO está muito preocupado com situação de estabilidade na subregião e está mesmo decidido na avança para a criação da esforça da lei Nelson Moreira deputado não pensa que sim e tem toda necessidade bom alguém público contente mas pensa com a própria estabilidade de região eu não falava ali que dia aliás é ensaio é iniciativa da parte do presidente da república o Marcos que acaba parcer 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 e como se não lembra não dá exemplo ali que é que passa na Serra Leoa na Libéria e o CDO sempre tem o braço armado que força de interposição porque tem que força de manutenção de paz que trabalha ora que ser aqueles que bimba ali no conflito sete junio e bem ali e ora que missão de que nature e tem um conflito no jone onde é que a gente tem um entendimento cada lado cantonal para poder permitir negociações para permitir que calendário que roteiro que puder cumprir para que tenha que violar mas agora que não falei de força de interposição e força ora que ela vai para guerra e que ela vai para fogo mesmo aquilo agora aconteceu no Sereleó no acompanhado tudo o golpe do estado dado Sereó fala tolerância zero retorno normal regular funcionamento das instituições da Gasseta tem países que contribuem sobretudo Nigéria com forças tropas que é bem chegando começando a mar que começam logo a fugir é cambá foi uma guerra danada então que eu consegui remover aquele rebelião que dá golpe para foder sonco é rocou para mato mas a guerra continua mas a nossa é relação e a iniciativa não pensa como é bom porque se o Budioube não fala se eu pegue as estatísticas de Budioube África Ocidental e países onde é que mate verificado o golpe do estado por isso estabilidade desenvolvimento investimento ninguém que também se leva dinheiro para investir num país onde é que tem estabilidade dinheiro para o caminho é aquilo alguém também se investir num país onde é que tem sossego e tem paz e também vai investir lá agora se não não continue nessa situação ou se estabilidade tem amanhã estabilidade não cana bailado nenhum por isso é fundamental que iria só der força e na garantir segurança e na garantir PT em paz e na garantir PT em investimento estrangeiro e na garantir PT em emprego aquilo é fundamental por isso me penso como uma iniciativa louvável que todo o país seta país de sobre-região chefe o estado maior de Nabi é Nabi Runi um abenço que não fala mas para mim de que quando ele com o golpe dado mali com o golpe dado um cacibiquê é chefe do estado maior que vai para que país não é que a Bim para mim fica ali para a guerra e que aquilo é quem que não preside cimeira de chefe do estado e bom para aí tudo fica claro e o presidente da república o Marossi só que embalou e tanto é que próxima cimeira de CDO e tem manga de reuniões gosto de olhar avião tem manga de reuniões que está fazendo na escola o que é que não pode organizar para via de logística sim o presidente tem pedido para o Fadido na Senegal ou para o Fadido em outro país para via de infraestrutura não tem hoteleras e próprio menos transporte outra hora se não não fazer reunião tem que pedir na Maquiçal para estudar o que é cá mas pouco a pouco não chega lá o que é que não pode organizar mas o que é que não pode organizar enquanto presidente de cimeira chefe dos estados é que mande reunião tem que fazer de que tem que bem tudo é contra quem que não presidir o chefe do estado maior de Guiné em missão ele que não presidir o união ele que não coordenar é traçado um plano esse força que não é criado como que não é criado quando é cimeira da de aval ele assinta eles são operacionais operativos plano de intervenções como é que intervenção cada país canto que pode contribuir materiais que necessário tipo de armamento homens tudo homens inadefinidos e por isso acaba ali eu não reuni eu acabei de convoca mais outros tudo tem que estar alinhabado que força ter que criar onde é que ele fica ele fica ali na Guiné naquele país que ele tem a base que ele fica ele fica ali na Nigéria ele não tem ou cada país ele fica com as tropas que o número que falei ele não disponibiliza hora que preciso ele também isso é uma que é que não passa na Mali que tropas que prendiram de Côte d'Ivoire que o drone não conseguiu localizar tudo que ele entendeu que este é o bom para a mané como isso mas vale a pena para prevenir é que me há de falar força de alerta que não monitoriza todas as situações todos os perigos que por acaso o protocolo de boa governação de democracia e boa governação de Sereão que ele não é revido para um lado o país que tem que cumprir com democracia com boa governação para evitar com que bater ter ruptura constitucional é aspecto tudo que está associado que o protocolo não é revido porque a hora que a democracia tem problema tem vou cá prevenir vou cá evitar que também chegue a ruptura por isso eu penso como é aspecto tudo e que coisas que ainda se intercordam ainda tem monitorização que dá para fazer para permitir com que ter ruptura para começar a usar força a hora que deixar a usar força é não usar mas é bom não prevenir aspecto preventivo e fundamental para a força na PEG a última parte que o deputado fala que gosta é aspecto preventivo normalmente não se fala mais vale prevenir do que remediar porque muitas vezes se eu chegar na ruptura na que situação ruptura tem obrigatoriamente que tem perdas tem tanto que perda seja de perda de vidas humanas ou que isso é de perda de vidas humanas perda de vidas humanas não conta com mulheres crianças e pessoas idosas e sem contar com outros aspectos mas infraestruturas mas infraestruturas aqui é que é importante ali como de facto quando aqui fala protocolo de CEDEA é importante para revir para revir no sentido de como e a nossa linha sobre a região é que a preocupação só de Guiné é que a preocupação é que deve ser de tudo sobre a região não é que o terrorismo não é que o terrorismo não é proliferar fiquei na largada e um tipo de um cancro que não é realizado eu não posso falar como é bom não, esse é só minha vizinha que está na Micanha e cá te ganha a vez não a nós tudo não tem que manter lá não tem que manter na prevenção não tem que manter na elevação de maneira que se tudo deve estar maior na Bíblia que não é só boneco ou seta um país experimental em um país que tem muita contribuição que pode dar muita coisa não é isso que fala de Liberia não tem que participar na Kikuzar não tem vice-chefe que participar em algumas missões de paz tem muita experiência pensa como essa iniciativa ali é muito bom não prevenir e pagar conflitos tem sobretudo não prevenir também e tentar recomendações de questões políticas para ter democracia impera de facto na cultura efetividade de toda acepção de que termos de democracia que precisa porque só assim que não pode porque nós já temos algumas espécies de democracia mas não pensa como reorganização reestruturação de reapreciação do protocolo de CEDA não pensa que não se pode mais porque quando falam de CEDA nós falamos tudo na mesma subregião então pensa como presidente de CEDA não tem uma boa de coisa muito bem diplomata sim claro que é uma iniciativa louvável uma iniciativa de encorajar e que por acaso que sempre aqui no papel li nem antenas nem aumento a nós e presidente em exercício de CEDA a comandante não nem encorajou chefe de estado para essa iniciativa ser uma das muitas iniciativas que nós tomamos na decorrer de presidência justamente para ver aquela comandante não nem encorajou chefe de estado foi convocada uma cimeira de chefe de estado CEDA única exclusivamente só na discussão para identificar causas de terrorismo causa de radicalismo religioso e causas de golpe de estado porque que efeitos causas causas e efeitos que é que está na origem dessas situações que é desejável é a situação que está criada mas que também dá todo esforço para o desenvolvimento socioeconômico de não respectivos países no caso de Guiné-Bissau Guiné-Bissau é um país potencialmente rico são outros países que têm grandes oportunidades para oferecer investimento externo mas para ver o que é que manda indicatar e que está encorajado para investir na Guiné-Bissau e para ver o que é para ver que conflitos políticos que não têm estado na assistir de uma forma recorrente na Guiné-Bissau agora nós não lhe passos positivos no sentido de estabilização de países de não país através dos esforços que nós levamos a cabo para nós chefes de estado e com o seu governo bom para ver o que é que manda nunca pode encorajar a realização de uma cimeira só na esperta porque previne e mais barato do que cura previne doença e mais barato do que cura não há dívida de combater todos os aspectos todos os elementos que te leva à criação de golpe de estado à criação de estabilidade política não respectiva dos países e facilmente identificável é que manda esse aspecto do deputado Nelson Papel que comissão de governação de democracia democracia e governação na CDO e bom para reforçar para acompanhar todas as eleições todas as eleições que fazem no país para governar a governação durante cada uma das legislaturas para evitar governar de uma forma para escolher outros de uma forma que também provocou situações que caçam bom é uma boa governação extremamente importante na prevenção de conflitos boa governação extremamente importante no surgimento de situações de exclusão para o que não governa o poder elegido com 100% de votos a boa governação está legitimamente mas subindo a fuge de que condicionalismo subindo a fuge de que elementos que então leva países classificados países de boa governação ou não você não entra em situação que é bom você não entra em situação porque o cara governa com inclusão você não governa com exclusão você não governa fora de parâmetros de democracia que está bem degenerando na situação que o Canadá é bom então é bom para a comissão de democracia é boa à governação em caso de sintomas certos ou não é bom para reforçar para acompanhar essa implementação que é uma forma de prevenir para não evitar na situação de bem colocar as questões de intervenção militar ou não não percebi boa governação extremamente importante embora ali na Guiné-Bissau extremamente importante e tem um mau hábito com a Guiné-Bissau porque tem que a Guiné-Bissau com água na pura e está ficando em frente a gasolina não tem que fugir não tem que mostrar outra coisa boa governação e tem manga de elementos que tem a identificar por inclusão para cada cidadão do país forma de potencializar de exprimir potencialidade no papel de como é que há pouco tempo no papel de quadros competentes que nós temos mas muitas vezes nós temos quadros na nossa instituição mas que tem a oportunidade de manifestar ser potencial papel de questões meramente políticas políticas e bom para evitar situações e capazes de botiga numa instituição de estado o qual é manifestação de desagrado uma manifestação de exclusão até de gestão de instituição de estado para questões políticas e bom para todos os partidos políticos tomam como denominador comum para despolitizar a administração pública até um certo ponto que ela faz parte de boa governação e faz parte de elementos também que pode evitar situações que também degeneram na situação de conflito extremamente boa governação e boa forma de prevenção e sobretudo Humberto levantou uma questão de incitação à violência não havia muita violência nos últimos tempos violência verbal a nível das redes sociais que precisa e evita bastante não nem evoluíse o Supremo Tribunal de Justiça revogou parcialmente o despacho número 35 do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de 2022 na parte que está a falar de Partido Nacional ainda com o movimento patriótico de recordar com o Supremo Tribunal e para trás deputado Nelson me pensa como esse que tem grandes alongas aquilo que eu estou falando ainda sempre é como Tribunal de Justiça para aquilo ainda tem que ter na cultura de recurso em instância judicial e tem uma decisão que sai do Supremo Tribunal de Justiça em relação a alguns partidos políticos se conforma com aquilo utiliza que mesmo mecanismo para resolver o problema ali com o partido de Pum Idrissa com o colega que não está seguindo ali na debate e que concorre com o que o Supremo fala e entra com uma reclamação sem pretensão atendida e mostra A mais B o que aconteceu Supremo avalia que se decisão que ele toma e chega à conclusão como realmente ele tem a razão e ele vai atrás em relação a sua pretensão pensa como mais de cultura que a gente diz e que se entende na caça da conferência de prensa da rede social recorrer a que mesmo instância a que órgão que pratica que ato vou falar olha um adulto tomou decisão mas acho como o ponto de vista e esse que disse de cedo pensa como e aquilo que está falando a mim nunca podia acreditar como colega jurista que se entende que vai à escola cinco anos eu sei é fã de especializações mais dois anos essa lei não é de trabalhar e como ele assim ele vai ter comandado para ter falado fazia isso não não aplica lei e normal alguém falia se falia procurso servir para aquilo reclamação servir para aquilo muito mal a intenção em relação a outro outro aspecto que me pensou como é incorrigível e o que Idris a fazer aquilo que é plausível aquilo que é normal na democracia me pensou como é na espera tudo que outros partidos se é onde eu como é estando sem direito para recorrer e apresentar uma reclamação devidamente fundamentada evoca e provar a mais bem pensou como o Supremo está lá e não vai atendido sem proteção sem grandes 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 alongas Humberto Felicitação para o Jair Monsinho e o Jair Felicitação também para José Paulo Cimeiro o Movimento Patriótico para o Presidente do MP e sobretudo também para o Supremo Tribunal de Justiça porque a gente estava lá sempre com uma Poder Judicial sobre bem a gente está acreditando a justiça e tem má fé a gente simplesmente a gente fala que não tem que tem que tem que cultura de como recus inteleza a instâncias que ele disse quero atentar a boa hora quero atentar a bom nome quero tentar a coisa a vez de reagir com violência recorrer a instâncias competentes para que elas proceder conforme lei está recomendada mas é capaz em prensa em prensa de uma outra um outro claqueiro para dar dinheiro para para cobrar para cobrar gente malo isso é correto é correto é esvia esvia que o mecanismos que está permitido ter fim para o embaixador em Sidi, não na cola de ananha dos assuntos, Tcherno Barri, chefe de segurança da presidência da república, apresenta queixa de crime no Ministério Público contra o advogado Marcelino Ntupe, líder do PAGC, Domingos Simões Pereira, com uma imuna goma de sila, para aprovar acusações que fazem contra essa pessoa de ser alegado envolvimento no espancamento de Marcelino Ntupe. Para não na cola dos assuntos, para não poder libertar o deputado Nelson Mareira. Não, para caso, esse é um dos assuntos que é interessante, mas me senti motivado, não obstante que o meu estado de viagem, me falou com o Manabe, porque, depois de que é que aconteceu ontem, não há ataques, copa mal na rede social, como que eu te entendi. Porque eu não consigo entender. Não pensa como o que Tcherno fazia. Aquilo que qualquer advogado, qualquer jurista, qualquer pessoa de bom senso, qualquer cidadão que te pensa bem, que gosta de democracia, que gosta de valores, que não está sentindo ali tudo, não há papia, deve de fazer e deve de aplaudir que iniciativa de Tcherninho. O que é que acontece? Tcherninho não tem de como se nome, se imagem, se reputação, se honra, estão a poder em causa no fato que ele não tem nada a ver com aquilo. tcherninho. O que é que Tcherninho tem? Apesar de ele lutar, diretor de segurança, mas entendi como, via que pode defender o senhor e o direito constitucional que está assistindo. A única forma que pode defender esse bom nome, essa reputação, essa imagem, porque ele é homem de família. Esse está atingido e não só ele, a todos os seus famílios, a todos os seus amigos, que estão rodeados. Por causa que o senhor nome desse Tcherninho, através do ato, ele está pensando como, isso está dor, ele está rapaz, ele está fazendo isto. E ele, para que valores que está promovido, que está defendido, entendi como não. Se nome que pode estar usado nesse tipo de coisa assim. Se Tcherninho punta, o que é que eu poderia aconselhar? Tcherninho, se eu achar como é bom, que eu participe nesse processo, se eu acredito como é que eu participe. Porque eu falei que notícia para a gente que dia nas cidades, que não trabalha. Então, Tcherninho, o que eu vi é contente? Recorri a instância judicial uma prova de ignorância, de limpa, de imagem, de bom nome, de reputação, de honra, de tudo o que eu falei. O que eu vi é que ele faz? Ele vai ao Ministério Público. Vai ao Ministério Público. tudo o que ele disse que me simpultou, que é fato, tomê-los no tribunal e também apresentar provas de como ia bom a mais bem. C'est que apresentar este responsabilidade por crime de difamação e crime de denúncia calunziosa contra a pessoa, contra a boa honra. O que é que Tcherninho fazia? Se Tcherninho fazia, nós temos que aplaudir. Eu, enquanto advogado, enquanto que eu estou para o setor, há iniciativa que eu tenho que aconselhar todos os senhores de honra. a partir do momento que a boa honra a reputação a boa honra a boa honra Porque um direito que eu assisti de bom nome, de imagem, de reputação, de honra. Hora que aquilo não pôde em causa, recorre tribunal para fazer valer o direito constitucionais. Tcherninho, aquilo é que vai dizer, mais uma vez, e mostra a gente como é, ele é democrata, ele é que é violento. Não é exemplo. Olha Tcherninho na leste e não fazia duas sons. Tcherninho na cumpu, na abri, na cumpra camions de terra, de cascades ou na pôr na bairro que morre para a gente beneficiar de ele. Na sul, não é. Bom, é parte de virtude e cataudeado. Bom, mas não está na Guiné, não está habituado a isto. E se me não é caso, eu vou te mandar de gente na cova mal. Mas eu não cova mal para ver aqui. E tem um coisa que a gente é civil. Qualquer cidadão que vítima e poder recorrer a justiça. O poder vai apresentar queixa, eu vou calar. E aquilo, nós estamos a falar, eu vou denúncia, eu sinto na casa, eu vou calar. O que diz o Ministério Público para investigar. Mas se eu me citei na participação ativa no processo, no inquérito, depois a presidente aprova, depois formulou a acusação, nós estamos a falar, vou apresentar queixa, vou falar do Ministério Público para constituir o assistente. Porque o presidente ainda é advogado. A partir do momento que o Ministério, porque o Ministério Público não vai investigar, o que o Ministério fala? Se tiga a conclusão como realmente, se imagem, se honra, se bon nome, se reputação pôde em causa, então, ele não decide avançar com o processo e está falando de um advogado. A partir do momento que o Ministério não vai ser advogado, mas ele não vai fazer que seja advogado, ele vai fazer que seja advogado, ele vai fazer que seja advogado, não vai apresentar queixa. Não vai apresentar queixa. Não vai apresentar queixa. Ora que o processo não vai avançar, ele vai fazer que o Presidente não vai fazer assistência. Porque ele vai investigar para fazer isso, se eu não me lembrar, ele não me lembra, ele não me lembra, ele não me lembra, quem me lembra que ele não me lembra, ele não vai apresentar provas, quando eu não me lembra, se eu, como eu, não me lembra, que provas que eu tenho contra todos, eu tenho provas para mim, olha, quem está dando conta, é que ele é plausível, normal, illégal, não tem que... mas eu não sei se fazer um advogado, mas eu não me lembra, se eu não me lembra, se eu não apoiar a democracia, não apoiar a justiça, você tem que incentivar esse tipo de pratica, Tcherninho, se atingir, deixa o tribunal, ele não vai resolver o problema, nunca vai fazer aquilo, mas quem tem provas contra Tcherninho, a relação com quem passa, vai fazer também, a relação com quem passa, vai apresentar questões contra ele, mas o que vai fazer? vai fazer, vai fazer o tribunal, e vai fazer sua casa, não vai fazer sua mãe, não vai fazer sua mãe, não vai fazer isso, porque, Tcherninho é uma colega, que é do corre de trabalho, se eu não me falo, eu não me falo, eu não me assumo, se eu não me lembro, vai ter o tribunal, e vai ter o tribunal, se eu não me falo, que que Tcherninho faz isso normal, não vai repetir, fala o osso amanhã, que que Tcherninho faz, e normal, que ele é de lei, e vai apresentar questões, para quem tem chamado, é que vai apresentar prova, tem que ter a cultura de baixo tribunal, vai apresentar prova, Tcherninho, e é bom, ali prova que ele tem, o Tcherninho tem que verificar, se eu tenho prova, então, e denúncia caloniosa, e difamação, para pôr em causa, se maia, se bom nome, se reputação, tem nem consequência, não pensa como, e tem que estar triste, olha, o que nós escrevamos na rede social, nós falamos direto na COBA, para ver o que Nelson, companheiro Tcherninho, para ver o que falar no Tcherninho, mas para ver o que, se não se desenvolve Tcherninho, para falar alguma, nós não temos o nome, para quem quer, nós não falamos assim, aquilo é que soube, ele tem que ter na cultura de tribunal, pai, só como Tcherninho, mais de uma vez, está de parabéns, esse que eu falei, aquilo é que digo de ser, muito bem deputado Nelson, Cacibici, Humberto Monteiro, mestre comenta, não, não, relativamente a questão, cá me falaram, só que me falaram, não tem que, não tem que criar uma cultura, nas redes sociais, de fazer informação útil, informação, é, é, mas, você acha como, esse procedimento de Tcherninho, é correto, e, é, 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 explicar claramente, não tem nada acrescentar sobre, sobre o termo, que é que na recomendação, como é que fala, redes sociais, deve ter, deve ter um papel útil, para a sociedade, informar, esclarecer, e ajudar a gente, fazer bom juízo, de valor sobre determinadas coisas, mas, redes sociais, a gente quer aproveitar redes sociais, para espalhar desordem, para espalhar desordem, para espalhar confusão na sociedade, sobretudo, a gente, que valentões, que está fora, com o castanho na Guiné-Bissau, nunca, nunca, senti bala, subiado na orelha, que elas, mais, incentivam a violência na Guiné-Bissau, a 9ª, que era 7 de junho ali, nunca, mais, para ter uma coisa só, que era na Guiné-Bissau, não, para ter paz social, para ter uma paz efetiva, para a gente entender outro, cidadão, se vou fazer de coisa, recorre, a justiça, a justiça, a justiça, a justiça, para atuar conforme, eleita a falar, mas, não, não, tem esse bom nome, tem o nome dessa família, tem esse filho, tem essas coisas tudo, isso é indecoroso, indecoroso. Muito bem, nós estamos com o meio-dia, um minuto, vamos dar uma curta pausa, dentro do instante, senão na volta, para permitir a retirada do deputado Nelson Moreira. Doze horas e quatro minutos, o senão continua, no programa Grande Plano, o governo através do Ministério de Saúde Pública, que está na perspectiva, para o próximo ano, transformação de centros de saúde de Bubac, de Farinco, de Kinneran, hospitais regionais, revelações fazidas para o ministro de tutela Dionísio Cumba, na entrevista conjunta a órgãos públicos, de informação, em jeito de balanço anual, de atividades, com o fazido, o passe ministério. Jornalista Humberto, como que você olha essa ideia, de transformar esses centros de saúde, em hospitais regionais? Bom, eu não conheci o hospital de Flacundas, como um hospital regional. naquela altura, naquela altura, não sei se bem baixar de categoria para o centro de saúde, não, mas, estou querendo também reabilitar, mas, de Farinco também, e era, o tempo passado, também um hospital regional. Bom, de qualquer forma, existe uma boa iniciativa, um bom plano, porque, se você olha aquele hospital, zonas que está a cubrir, e zonas grandes, embora, embora as zonas também, que têm problemas de infraestrutura rodoviária, por exemplo, não sei se bem que os hospitales, que é coisa de regional, de Kínara, não é que na Púl, 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 não é que na Púl. De qualquer forma, sim, é que na Púl. E se tornou hospital regional? Sim, mas não agora. Na Calteira, na Púl, na Púl, na Púl, ou na Tít. Tít é o setor mais populoso, na Tít que empada, e o setor mais populoso na Kínara. Bom, agora, de qualquer forma, qualquer Calteira e Púl, e bem-vindo, desde que tenha infraestrutura, desde que tenha, está suficientemente apetrechado, para dar respostas, a algumas questões, que muitas vezes, leva gente deslocada do sul, para bem ter palha, ou muitas vezes, para vai ter, para vai ter catíaco, e ter um hospital, mas bem apetrechado, em uma determinada altura. Esse é um bom, não deveria falar, não deveria, felicitar o Ministério da Saúde, para aquilo, mas também, não estou contente, porque senão, o Ministério da Saúde, teremos um plano, mais alargado, de recuperar, centros de saúde, que estão espalhados, para todo o canto de Guiné-Bissau. Porque, praticamente, todas as secções de Guiné-Bissau, que vão lá, vão lá, já têm centro de saúde. Numa determinada altura, cada centro de saúde, tendeva até, tendeva até, geladeira, para, para, conservação de vacinas, e, naquela altura, vai, era brasileiro de petróleo, que está fazendo, vai lá, para, para, até conservar, vacinas. Outros, costa, tendeva, um, dois, três ou quatro, marquesas, para poder dar assistência, a casos de parto. Então, eu estou contente, para dar um pano, o Ministério da Saúde, que acaba só nas regionais, mas também, para ter um plano, mais alargado, de reabilitação, desses centros de saúde, que estão espalhados, para toda parte de Guiné-Bissau. Para o governo, põe mais dinheiro na saúde, de fato, para poder dar resposta, é isso, porque, ainda tem hora de doença, por doença a qualquer hora, e muitas vezes, é, assistência, tempo que puder levar, assistência, e um passo, e poder salvar alguém, ou alguém poder morrer, por falta daquilo. Cidi. Sim? Não, no papel de, é, as intenções do governo, o governo através do Ministério da Saúde Pública, custa na perspectiva, para o próximo ano, transformação de centros de saúde, de Bubac, Faringo, Quínero, nos hospitais regionais. Qualquer observação, a relação a essa? Qual a informação, através do rádio, no teatro? Uma entrevista, que fazia, para órgãos, de informação público, no quadro de balanço anual, de atividades, foi fazida, para o Ministério, ou perspectivas? Um esforço, não vale, por parte do governo, nós já, é, a partir de hospitais, pensa, como é, alargar, alargar, para outra região, do país. E, mesmo assim, como é que o Humberto fala, e para quem cabeçou, nas regiões que eu mencionei, mas também, para estender, para ir para a extensão do território nacional. Tudo onde o Filipe de Guiné está, para ter acesso à saúde, e um bem necessário, porque, sim, saúde, do campo, por que desenvolve nenhuma atividade que é político, económico e social. Portanto, saúde, é um bem essencial, é um bem necessário, é um bem fundamental, é bom para estender a todo o território nacional. Então, para mim, Ilmei, é um segmento de iniciativa que é a partir dos hospitaisenne Ok, para ficar, não tem nenhum assunto, mais um partido político da Guiné-Bissau, o jovem se funda partido, para afastar aqueles partidos antigos, o Partido Luz, e pretende colocar, está no parlamento guinense, nas próximas eleições, esse Partido Luz, e está no liderado, para o jovem Leismis Monteiro. Algum comentário, Roberto Monteiro? Não, e mais um jovem animado de vontade, animado de vontade de fazer alguma coisa para esse país, entender como, através desse caminho ali, e poder dar, se calhar, uma maior contribuição do que a Kikita está na Ratele, e não ativitar, não fazer fotos para ir cumprir esses sonhos, para realizar essas pretensões, embora, 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 para a experiência, não é como é, ter partido na Guiné-Bissau é que fácil. Ser líder de partido na Guiné-Bissau é que é fácil, até exigir alguns meios, sobretudo financeiros, que muitas vezes, o Catanel, também vem levar até o desaparecimento, e que é por acaso, como a Noia, a Osborne vai contar com mais ou menos 26 partidos com o lixo de existir. A Manga Delta é criada, e o Catanel não tem nem sede própria, e tem dificuldade, tem não sede, pode manter sede em funcionamento, paga renda, paga luz, paga água, paga deslocações de militantes, depois fazia um pouco, estende para todo o território nacional, bom, é o que dizia, quando é que o português está falando, que não sabe as linhas como causa do seu fato. Portanto, se ele entrar, ele entrar, é porque entende como ele não pode ir. Parabéns, felicitações para Deus, e agradeço-lhe, se tudo é plano, se todos os projetos que tem para Guiné-Bissau, como fugir dinheiro, como cidadão. O nome do partido, como é? Partido Luz. Luz, é liderado para Lésbios e alguns jovens. Bom, para quem cede mais um partido, não? E não a espera como a... e ainda ter uma visão para Guiné-Bissau, diferente dos outros partidos, porque não tenho certeza estava em algum partido político. Na PSGC? Na PSGC. E se sair do PSGC e vai fundar outro partido, talvez ele tenha que concordar com a visão de certos partidos. Agora, para quem cede mais um partido, para mostrar a visão que tem sobre Guiné-Bissau, e sendo jovem, para conseguir aglomerar, para conseguir arrastar toda a juventura de Guiné-Bissau, para a implementação desse visão, relativamente ao país. Não é desejar boa sorte. Qualquer aspecto, os pavos com marca-semana, aspecto importante de semana, aspecto mais positivo, Humberto Montero? Sim. Humberto? Bom, tem alguns aspectos para marcar a vida nacional, sobretudo, gosto de falar com marcar para mim, e recensemento eleitoral, e sem dúvida, e uma coisa que não é bem bem contribuir, quando é bem bem consolidar, efetivação das eleições que marcaram para o dia 4 de junho, que a nós tudo não nos espera, como ainda corre bem, e ainda temos participação de gente que não ultrapassa aqui, 800 e tal, 1.000 gente que não fazia, e que a nós tudo não contribui, de facto, para correr direito. Um outro aspecto, e deslocação de presidente aos Estados Unidos, e fazer visita àqueles instituições de Bretton Woods, que, de facto, não missionam a camiseta, e tem nenhum peso no apoio ao funcionamento do governo. Tanto esse, para mim, esses factos marcantes para mim. Bom dia. Bom dia. Tchamejo. Tchamejo. E, para mim, um aspecto positivo, de forma que o chefe está recebido na sede de Fundamentário Internacional, para diretor aqui da instituição, e também outro aspecto, e informação que interessa relativamente ao esforço que o governo do Guiné-Bissau pode fazer, para realização de eleições legislativas com meios nacionais, através de esforços nacionais. Com recursos internos. Com recursos internos. E de louva, que iniciativa é de louva. Obrigado. Muito obrigado. O grande plano da OSC fica ali, aos 17 de dezembro de 2022. Junto com esse grande plano, tem Vassili Baldé, diplomata. Tem Jibril Baldé, na primeira hora desse grande plano da OSC, diretor-geral do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, jornalista Humberto Monteiro, ainda com o deputado do jurista Nelson Moreira, no papel de Mangadel de Assuntos. Na parte técnica está Tuncão Baldé. Na parte de redes sociais, no Facebook, está ao cargo de Zacarias Camarão. Nona Beco, promessa de volta no próximo sábado. Se Deus prestar no Vida com Saúde, mas esse programa não basta em reposição amanhã, domingo, hora que está 10 horas. 15 minutos, 8 minutos, 8 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Quenciais mais tempo em buscá. Esse é o plano de